O que fazer em relação ao crack, a cocaína e outras drogas, ou mesmo em relação ao álcool, ao cigarro, que causam muito transtorno, muito sofrimento, muitos danos à pessoa, à família, à sociedade? Em primeiro lugar, a gente precisa admitir que os dramas podem até ser parecidos, mas as histórias e as necessidades das pessoas são muito diferentes. Então, algumas têm uma estrutura familiar que tenta ajudar, outras já não têm em família nenhuma. Algumas precisam de um período pequeno de internação para superar uma crise aguda e são capazes de se reestruturar depois. Outras precisam de um período maior de internação. Então, para começar, a gente tem de ter muito mais portas de entrada no sistema de saúde. E enquanto não houver leitos profissionais em quantidade suficiente na rede pública direta ou conveniada para receber essas pessoas que já querem fazer o tratamento, a gente precisa oferecer outras possibilidades. A Prefeitura pode aumentar o número de convênios. Existem instituições muito sérias fazendo das tripas coração para conseguir fazer um atendimento para quem não tem condições de pagar e existem serviços particulares. É o seguinte, então se a Prefeitura não consegue oferecer o atendimento no SUS, no Serviço Universal Público Gratuito, então é ela quem tem de bancar a internação no serviço privado, enquanto ela não é capaz de oferecer vagas para todo mundo. Mas não é só o tratamento. Depois que a pessoa consegue parar de usar a droga, o que já é muito sofrido, exige um acompanhamento multidisciplinar, de médico, de psicólogo, até de assistente social, muito bem feito, depois ela continua tendo dificuldade para voltar a trabalhar, para voltar a conviver normalmente em sociedade. Imagina o apelo o tempo todo, na televisão, nos bares, para que você beba, para que você se divirta e que se dane o dia de amanhã. Tem muita gente aí com vários anos de mercado profissional desempregada com dificuldade para arrumar outro emprego. Imagine quem está saindo agora de uma situação como essa. Então tem de ter essa transição entre o atendimento médico mais intenso e a recessão na sociedade. Então a gente precisa ter repúblicas terapêuticas, lugares em que as pessoas possam conviver já a caminho da sua autonomia. E a própria prefeitura, além de acompanhar, formar essas pessoas, também pode criar oportunidades de geração de renda, por exemplo. Eu, na Sotaco, fiz parcerias no Estado todo com a Rede de Economia Solidária relacionada aos usuários dos equipamentos dos serviços de saúde mental para que aprendessem técnicas de artesanato, desenvolvessem ou aperfeiçoassem os seus produtos. O artesanato é uma atividade de característica terapêutica, porque exige a concentração e dá uma recompensa. A pessoa, às vezes, descobre um talento que ela nem imaginava que tivesse, ela produz alguma coisa útil e bela e pode ganhar dinheiro com isso. Então tem essas três medidas para quem está precisando de tratamento ou acabou de fazer um tratamento, precisa haver mais secos na cidade, que são centros de convivência com uma dotação orçamentária maior, mas tem a prevenção. Quando a gente fala em campanha educativa, pensa em cartaz, slogan, uma música, mas precisa ser muito mais do que isso. A cidade precisa oferecer alternativas reais, atraentes, de realização, de satisfação, de prazer e autoafirmação. Porque num lugar onde, para ser admirado, você precisa andar armado, você precisa encher a cara, disputar um racha, porque assim que são, que se comportam os ídolos da molecada, não adianta um slogan. Então precisa de uma educação de qualidade para cultivar valores e para as pessoas descobrirem as suas qualidades. Precisa de uma perspectiva de trabalho para a pessoa realmente se realizar, descobrir o que ela faz bem, no que ela pode ser útil para a sociedade. E alternativas de lazer, que não sejam simplesmente encher a cara e arrumar briga. Esporte, cultura, são direitos e necessidades, são atividades que recompensam a pessoa pela sua dedicação. Quanto mais você treina, melhor você joga basquete ou capoeira. Quanto mais você persiste, melhor você toca violão ou cavaquinho ou percussão. Então a pessoa tem prazer, forma grupos de convivência muito mais saudável. Ela é admirada por aquilo que ela faz bem, pela poesia que ela recita num sarau na periferia. e ela cultiva valores que significam, que são o contrário do consumo de droga, que é o prazer imediato e que se dane o futuro. É o prazer cultivado, é o projeto de vida. Então sem essas medidas de prevenção, vai ser difícil dar conta de tanta necessidade de tratamento. Então, vamos lá.